Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiros de Zodíacos, alma de soldado Só lembrando aquele Ultra Mega Power Bass Escrito Super Cavaleiro de Atenas Já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição desse vídeo galera Vai no canal secundário, o canal reserva que eu criei Se inscreve lá, vamos tentar chegar a mil inscritos pra dar aquela força Isso é mais delongas, já vamos pra partida de hoje Vamos aqui com Ildisila, né? Ildisila E ele também é um marina Vamos ver contra quem ele vai lutar E ele vai lutar contra Poseidon, velho Então foi você que perturbou o meu sono Isso vai dar muito ruim, velho Caverna de Calcário Ardente Vai dar muito ruim, mano Ildisila versus Poseidon Rei dos Mares O que será que o Imperador dos Mares quer de mim? Apontando uma flecha pra mim? O Imperador dos Oceanos? Round 1 Só vamos Nossa, ele já começou Nossa, velho Ele já começou apelando, mano Caramba Ataque Vampiro Ataque Vampiro Ataque Vampiro Tornado Violento Toma Peguei Tornado Violento Toma, peguei Ai Agora deu ruim Peguei E agora Cosmo de Skiller Tornado Violento Nossa, velho O especial dele é muito da hora, mano Caramba, velho O especial dele é da hora Gostei, gostei Vou pra cima Ai, não, não, não Sai Ai, deu ruim Ai, velho Nossa, arregaçou Dessa vez ele tá bravo, velho Toma Ataque Vampiro Ai, caramba Ai, me agarrou Nossa, que poder, velho Caramba, calma aí Ai, caramba Ai, caramba Que da hora Que da hora, velho Gostei demais do especial dele Gostei muito mesmo do especial dele, velho Tornado Violento Peguei Boa, velho O poder do mar Ele Vamos lá Contra Atena Ih, agora vai dar ruim pra gente, velho Mano, é a voz dele Desse Bian aqui Parece a voz do Enzo É, o Endo Benzerra, né O dublador do Goku, velho Uma força incomparável Vamos pra casa de Ares Durante o dia Quer ver, ó Fica vendo a voz dele Do Endo Benzerra, mano Parece bastante, né, velho Eu acho que é a voz dele Peguei Não acabei ainda não, fio Que poder, mano Os marina é muito forte Nossa, arregacei Ah, não, não, não Não comemore ainda Assopro Vivendo Ai, caramba Filha da mãe de minha perna Peguei Peguei Aí vai Punho do Cavalo Marinho Tome Pento de Furacão Nossa, mano Da hora, mano O especial dele, velho Olha só Você ainda não entende? Mano, gostei do especial dele, velho Pento de Furacão Peguei Caramba, gostei demais do especial do ex-marina, mano O especial do ex-marina é muito bom Toma Mano, o especial do ex-marina é muito da hora, velho Gostei, mano Round 2 Lutem O poder de Niki Assopro Divino Pento de Furacão peguei nossa caramba calma ai ai caramba calma peguei que da hora já era caramba eu posso cuidar de tudo sozinho caramba arregaçando veja bem sim você é fraco vamos mais uma aqui emendar o ultimo marina aqui já foi já foi já foi esses marina tal tal então vamos pegar mais um aqui para encerrar o vídeo de hoje vamos lá vamos lá vamos lá vamos pegar aqui ó o ceia com armadura de Odin Odin peraí me ajude a salvar a deus Athena Odin beleza ceia com armadura de Odin contra nossa mano Kamos na floresta de cristal vai dar ruim para nós hein essa armadura de Odin é muito da hora né velho lembra bastante a armadura do cavaleiro de cristal do mestre do shirio do mestre do yoga do outro mestre do yoga round 1 lutem calma isso mas já velho calma aí barça calma aí ignorante peguei boa espada de Odin nossa espada de Belmond da hora velho meteoro de Pegasus isso não é tudo não relaxa que tem mais nossa arregacei e eu vou para cima ai cara me deu muito espada de Belmond nossa mano me arregaçou cara ele desviou ah velho ele desviou mano ai ele desviou do meu especial caramba tô sem a barrinha toma seu vermel isso é tudo espada de Belmond cuidado toma vermel ai tá me tirando parceiro round 2 lutem caramba mano espada de Belmond mano ele desviou de novo calma calma meteoro e pega azul toma agora eu vou para cima peguei errei é nada você não viu nada ainda você vai ver meu poder daqui a pouco peguei ah velho não acredito mano de novo velho escapou mano levanta mano só usa a espada de Belmond agora vai boa ó quando eu consigo ele desvia ai caramba nossa mano tá me arregaçando velho levanta 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 toma isso tá perto Arthur 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 isso é tudo isso é tudo tá perto ah de novo mano peguei isso é tudo meteoro de Belmond não não caramba velho que estressa mano não tem mano eu só salto na hora que ele usa isso velho caramba ai caramba 10 hits mano nossa ai caramba boa isso é tudo meteoro de Belmond foi doido espada de Belmond peguei peguei da hora olha nossa agora acabou espada de Belmond peguei ai caramba já era boa velho que treta mano passou para especial então é isso aí galera vamos encerrando o vídeo por aqui muito obrigado por tudo deixa nos comentários que vocês acharam se inscreve no canal secundário no canal reserva tamo junto valeu falou é nóis porque eu fui até a próxima